oi pessoal beleza aqui tá falando fininho e vamos continuar com o nosso detonado esse é o vídeo parte dois tá nesse vídeo vou mostrar como liberar o atalho beleza vamos para a bola para levantar a palace vamos tocar o puteiro nessa cidade esse atalho tá vai ser bom para o nosso da nossa continuidade beleza vou deixar a entrada dentro apareceu um dragão isso não é bom dragões são sempre difícil de matar opa começou aqui nós voltamos tá tem um item aqui de cura aqui leite mongress esse é para curar dar mais sangue tá pronto vamos subir mais um item opa cuidado aqui tá pronto outro mais um tranquilo crescent mongress uma sou olha saudade brabo aqui pronto já matei essa parte é bem tranquilo tá gente os inimigos são fáceis não há muita dificuldade aqui pode ver que eles chegam atacando aí você só defender e atacar opa dele um péure aqui pronto tranquilo deixou um item para ter um inimigo ali cuidado já foi tem outro aqui tá escondido pronto pronto essa aqui é a porta para o chefe tá o primeiro boss do jogo a gente vai liberar essa porta no próximo vídeo vídeo parte 3 tá aqui é só vou liberar essa esse atalho aqui para dar continuidade ao nosso detonado tá cuidado tem um arqueiro lá em cima se suicidou cuidado aqui tá gente não caiam aqui se cair você morre ralph mongress aqui é mais uma espada mas essa espada não é muito boa não tá gente continue com essa que vocês estão mesmo aqui é o seguinte passa direto tá tem um inimigo aqui e outro aqui nas suas costas tranquilo como vocês notaram a gente começou o jogo com a metade do sangue isso porque a gente morreu naquele inimigo lá aí voltamos com a metade do sangue mas quando a gente venceu o nosso primeiro mestre primeiro boss de jogo e adquirir a a soul dele aí o nosso sangue volta ao normal aqui pode passar tá fiquem tranquilo aqui vocês dobram à direita segue para baixo tem dois itens um é um aço de um soldado e a outra outra espada essa espada também não é muito boa então não equipem cuidado aqui esses inimigos gostam de jogar essas bombinhas aqui tem mais dois inimigos tá quase quase mas não morreu vamos lá mata ele beleza beleza essa mensagem aqui eu vou deixar vou deixar tá aí fica aqui atrás de vocês quiserem olhar a mensagem e aí aqui mesmo procedimento cuidado tá tem um um cabinho que fica jogando bomba vejam vocês esperam e passa tranquilo desculpa tá aqui é um item mais uma espada bastante solto que a gente pega depois tá primeiramente a gente sobe e aí opa deixou um item aqui matamos mais um inimigo cuidado aqui pronto como eu falei tá tem aquele item embaixo e mais aquele ali tá mas a gente sobe por aqui tá vendo aquela pedra ali quando chegar na metade do caminho ele vai rolar a gente corre e pula pro lado pronto aí quando a pedra rolou viram que quebrou ali um a parede aí pronto liberou a o item pra gente essa bastarda solida é uma espada boa tá aí fica a critério de vocês quiserem trocá-la equipá-la no meu caso eu não prefiro tá eu gosto dessa espada aqui que eu trouxe aqui vocês viram pra cá tá desculpa tem mais um inimigo aqui um arqueiro no caso dois arqueiros esse e mais um lá na frente estão vendo que é bem simples tá bem fácil por aqui é o seguinte tem um inimigo um daqueles cavaleiros negros só que esse com lança ele é muito chato de matar tá eu aconselho não lutar com ele agora pois a gente tá um personagem um pouco fraco e vai ser muito difícil matá-lo pronto outro cavaleiro negro tome muito cuidado com ele tá beleza beleza ele é o seguinte tá como ele toma muito dano e a energia tiver dele bem perto de ir pra acabar ele acaba usando item de cura então não deixem aqui é o seguinte vocês podem descer por aqui tá que aqui a gente vai encontrar uma besta e flechas lá de crossob caramba 3 ataque fila da mãe item de cura é muito bom já que esse jogo já que esse jogo não é igual a dark souls onde tem um bonfire aqui a esses itens de cura é muito importante a gente conseguir bastante beleza chegamos aqui não entramos aqui agora tá como eu falei a gente vai só liberar o atalho aqui aqui tem um fire bomb aqui é só descer tem esse cabinha com a tocha outro ali ele vai se explodir que burro dá zero pra ele caiu mas não morreu não beleza aqui vocês entram nessa passagem aqui e quebrem essas correntes vai liberar dois dois itens tá lá embaixo opa quase tupentine esse item é muito bom muito importante pra próxima fase cuidado aqui tá esses inimigos sozinhos são são inofensivos tá mas em grupo eles são muito chat pronto já era já era pronto pronto aqui a gente libera a passagem aqui é um anel tá cling ring esse anel é o seguinte ele já de raiz são item pra upar a nossa espada bom daquele anel é o seguinte ele deixa a gente menos vulnerável tá beleza pessoal aqui a gente conseguiu tá liberar a passagem o atalho o próximo o próximo o próximo detonado a continuação vamos liberar essa passagem pro mestre beleza tô dando só uma olhada aqui tá tranquilo aqui vou mostrar aqui vou mostrar aqui a armadura que a gente pegou aqui só que a gente vai poder equipar ela tá porque é o seguinte é uma armadura pra pra mulher feminino e como a gente tá com um personagem masculino aí não vão poder usá-la beleza pessoal tranquilo é isso aí conseguimos liberar a passagem o atalho por nossa próxima jornada espero que vocês tenham gostado favoritem tá não deixe de dar o like beleza pessoal até a próxima fique com Deus e até mais